Na Grande Ilha, a fiscalização da MOB vai contar com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Já no restante do estado, os batalhões de área é que vão atuar. Nós vamos iniciar em todo o estado do Maranhão, nas principais EMAs e também nas rodovias federais, a fiscalização do transporte alternativo. Basicamente, em relação ao transporte, nós temos toda uma legislação própria e os agentes da MOB terão apoio da Polícia Militar em todo o estado para que possam verificar principalmente a questão da regularidade desses veículos. Porque a gente sabe que tem muitas dessas pessoas e condutores desses veículos que estão trafegando na clandestinidade. A fiscalização do transporte alternativo vem após um amplo processo de regularização dos veículos utilizados na prestação do serviço. Em fevereiro, a emissão do selo para os veículos começou a ser realizada. Na ocasião, a MOB também oficializou as exigências para a circulação intermunicipal de vans e ônibus. Atualmente, 2 mil estão cadastrados e autorizados a circular no estado. Desde então, eles estão passando pelo processo de plotagem. Primeiro, fizemos um trabalho de conscientização de todos os operadores. Realizamos a plotagem das vans que já se encontram regularizadas, criando uma identidade visual que facilita para o usuário saber qual é a van que está legal, qual é a van que está regular. E vamos dar continuidade a todo esse processo de regularização do transporte alternativo no âmbito do estado do Maranhão com a intensificação das fiscalizações. Com a regulamentação do transporte alternativo, o condutor que for flagrado circulando de maneira irregular poderá sofrer sanções que variam entre advertência, multas e até a apreensão do veículo. Nós temos especificamente para o transporte várias sanções, desde o recolhimento do veículo, que vai ser agora uma legislação própria da MOB, e que eles vão ser recolhidos para o pátio do órgão, que foi licitado pela MOB para poder fazer esse tipo de serviço, no que diz respeito ao reboque, e também a questão da estada desses veículos dentro do pátio do órgão. Vão ser recolhidos e retirados de circulação e vão, consequentemente, ser impedidos de circular com esse tipo de transporte. O Pablo é fiscal de uma cooperativa que realiza o transporte de passageiros de São Luís para Santa Rita. Para ele, a fiscalização beneficia tanto os trabalhadores quanto os clientes. Tem que legalizar para ficar seguro, para todo mundo andar legal.